Os cria da caixa d'água, das balas no 39 Quem tá de lá de G3 é o mano Rick e o mano Calvi Dudu é o trem da bachada, ele não cria o moleque bandido Deveria tá lá pela caixa de Cugolinho, que é o carro bicho Quando menina tiver menor rei, tudo lua tem a nota grotada O Calvi já deu papo, aqui na caixa cana toma rajada O menino da caixa d'água, a bachada só é uma fabada As piranha vem do machado brotar aqui na caixa pra dar pro soldado O menino do suéce, a bachada só é uma fabada Piranha, bela da guaxa, trota do suéce, é um padá pro soldado Estudio VIX, que é o de Rolio Os cria da caixa d'água, das balas no 39 Quem tá de lá de G3 é o mano Rick e o mano Calvi Dudu é o trem da bachada, ele não cria o moleque bandido Deveria tá lá pela caixa de Cugolinho, que é o carro bicho Quando menina tiver menor rei, tudo lua tem a nota grotada O Calvi já deu papo, aqui na caixa cana toma rajada O menino da caixa d'água, a bachada só é uma fabada As piranha vem do machado brotar aqui na caixa pra dar pro soldado O menino do suéce, a bachada só é uma fabada As piranha, bela da guaxa, trota do suéce, é um padá pro soldado O menino do suéce, a bachada só é um padá pro soldado O menino do suéce, o menino do suéce, é um padá pro soldado O menino do suéce, o menino do suéce, é um padá pro soldado Estremecendo... Tudo... Hahahaha O menino do suéce... O menino do suéce, ai amstresador O menino do suéce, nome do suéce, ó O menino do suéce, a bachada só é para